Tem outra notícia de hoje, e o Jamil Shad realmente tem brilhado no jornalismo, é um furo atrás do outro, é essa notícia aqui, Bolsonaro imita Trump e dá calote na Organização Mundial de Saúde. Esse discurso contra a vacina chinesa é um discurso que vem dos Estados Unidos, Steve Pannon, Comuna Vírus, tudo isso. Agora, essa notícia aqui é gravíssima, o Brasil já está devendo 32 milhões de dólares à OMS. Mas significa que o Brasil vai ficar de fora dos esforços globais. Vamos imaginar que você tenha ali, por exemplo, uma vacina com quebra de patente, e aí a OMS coordenando onde é que vai ser produzida, onde não vai ser produzida, para tentar vacinar a população global no menor prazo possível. O Brasil vai estar fora, o Brasil é um caloteiro, 32 milhões, o Brasil não pagou nada, tanto em 2019 quanto em 2020, seguindo a política do Trump, de atacar os organismos multilaterais. Então,